A VIA NA TERRA A VIA NA TERRA E CONCHAGAS MALIGNAS DA PLANTA DOS PÉS A CABEÇA FERIU JÓ Havia NA TERRA UM HOME, UM HOME CHAMADO JÓ ERA INTEGRO E RETO TEME A DEUS SATANÁ SAIU DA PRESENÇA DA PRESENÇA DO SENHOR E CONCHAGAS MALIGNAS DA PLANTA DOS PÉS A CABEÇA FERIU JÓ SENHOR SENHOR DA SUA FÉ HAVIA NA TERRA HAVIA NA TERRA UM HOME, UM HOME CHAMADO JÓ HERA INTEGRO HERA INTEGRO E RETO A PLANTA DOS PÉS A CABEÇA FERIU JÓ HOSTA MOSTRAI-ME, O SENHOR, VOSSOS CAMINHOS E FAZER ME CONHECER A VOSSA ESTRADA Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Havia na terra um homem Um homem chamado Jó Era íntegro e reto, temia Deus Satanás saiu da presença, da presença do Senhor E com chagas malignas Na planta dos pés a cabeça Feriu Jó Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura E a Vossa compaixão que são eternas De mim lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor Havia na terra um homem Um homem chamado Jó Era íntegro e reto, temia Deus Satanás saiu da presença, da presença do Senhor E com chagas malignas Da planta dos pés a cabeça Feriu Jó O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho Havia na terra um homem Um homem chamado Jó Era íntegro e reto, temia Deus Satanás saiu da presença, da presença do Senhor E com chagas malignas Na planta dos pés a cabeça Af Hellén saiu da presença, da presença do Senhor E com chagas malignas 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 Obrigado.